A polícia em Parnaíba está à procura de Eduardo Alves Souza, de 20 anos. Ele está foragido desde o último sábado, quando decepou a mão da própria namorada, uma jovem de 16 anos. O acusado ainda atingiu a sogra com uma paulada na cabeça. Maria Neuza Pereira, de 49 anos, e sua filha foram socorridas pelo SAMU e encaminhadas ao Hospital Regional de Seu Arco Verde. O caso foi registrado e será investigado aqui pela Delegacia da Mulher de Parnaíba. A delegada Maria de Jesus solicitou um laudo para averiguar a gravidade das lesões e deve pedir a prisão preventiva de Eduardo. A polícia militar chegou a fazer buscas ao suspeito, mas o mesmo fugiu se escondendo em um matagal. Já a jovem segue internada na UTI. Ainda durante o final de semana, a central de flagrantes de Parnaíba esteve movimentada. Várias ocorrências foram registradas. Em uma delas, este homem, identificado como Márcio Braz Nascimento, foi preso sob a acusação de estuprar uma garota de 12 anos. E já na noite do domingo, um casal de adolescentes, ambos com 17 anos, foram apreendidos após assaltar um mototaxista. A vítima foi agredida com pedradas e lesionada com uma faca. Os jovens foram localizados pelo Honda Cidadão enquanto empurrava a motocicleta momentos depois do crime.